Oi, meus amores! Bem-vindos de volta! Vocês estão afim de aprender mais uma receitinha com a Tatazinha aqui? Hoje, gente, eu vou ensinar a fazer o melhor estragonofe de carne. Gente, é sério, ele é muito fácil de fazer, poucos ingredientes e tipo assim, você vai arrasar na sua casa, vai falar que aprendeu a fazer o melhor estragonofe com a Tatá Pereira, tá bom, meus amores? Olha, os ingredientes que vocês vão usar nessa receita é bem simples, tá? No caso, eu vou mostrar aqui pra vocês já de pertinho, eu mostro aqui o vilão, que vamos precisar de uma colher de sopa bem generosa de ketchup, uma colher de sopa de mostarda, uma colher, gente, de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, tanto faz, 200 gramas de creme de leite, uma colher bem cheia, gente, de maionese, 800 gramas, tá? De carne picadinha, assim, a gente faz estragonofe, tá? Se você não souber cortar, só chega no açougue e fala assim, ó, por favor, quero assim, tá? 800 gramas cortadinha pra mim fazer o meu estragonofe. Aí já facilita a sua vida, né, meu amor? Porque a gente faz sim, a gente facilita a vida de todo mundo aqui. Aí que vocês vão precisar também, gente, de alho, tá? Bem picadinho, no caso, 200 de alho, bem picado, cebola, gente, no caso, meia cebola picada e vamos precisar também de cheiro verde picadinho, assim. Para os temperos, vamos utilizar o sal, que é a gosto, uma colherzinha, gente, de chá de salsa e também de páprica picante. Então bora colocar a mão na massa, meu povo! Essa receita, ela é bem tranquila mesmo. O que eu vou fazer, gente? Aqui, na carne já picada, eu vou acrescentar a nossa querida e deliciosa maionese. Aí, então, acrescento uma colher de sopa de maionese e vou misturar bem. Bom, então misturamos bem. Vou deixar aqui de ladinho, porque já vamos pra frigideira, gente. Falei pra vocês que essa receita é papo muito, então vamos lá. Então aqui na frigideira, eu já vou ligar o fogo. Gente, ó, então liguei o fogo aqui. Eu vou acrescentar a nossa colher de manteiga ou margarina, tanto faz, tá bom? Aí você vai deixar dar essa derretida. Mas esse estrogonofe, gente, vai ficar tão gostoso. Eu adoro. E vocês, vocês preferem estrogonofe de frango ou de carne? Comenta aí embaixo, tá bom? Adiciono o alho, a nossa meia cebola e vamos, meus amores, dar aquela refogada, tá bom? Nossa, eu adoro cozinhar. Aí eu fico vendo, né? Só a família perguntando, as crianças, o maridão. A comida já tá pronta. Porque a gente já começa a sentir esse cheirinho da comida, a gente preparando. Eu falo que o tempero é tudo de bom. Eu tô aqui com a barriga roncando, né? Eu tenho certeza disso, hein? Nossa, eu tô morrendo de fome. Nossa. Eu também estou, porque, gente, é bem hora de almoço mesmo. Já vai dar uma hora da tarde. E estamos aqui, gente, gravando e ao mesmo tempo não vem da hora, né, de terminar pra poder almoçar. Então vamos dar essa misturada. Aí, meus amores, eu já venho com os temperos, tá? No caso, o sal. O sal é a gosto. A salsa, gente, desidratada. Páprica, gente, picante. E vamos misturar bem. Misturamos bem, gente. O que vamos fazer? Vamos tampar e deixar, né, dar uma cozida aqui na nossa carne. Então, de vez em quando você vem, dá uma mexidinha nela, pra depois a gente continuar a nossa receita. Vai falar que não é fácil. Fácil até demais, né? Olha só, gente linda. Vocês viram que eu coloquei a tampa? O quanto de água que a nossa carne soltou. Então, é essa água que solta, que faz a nossa carne ela cozinhar, tá bom? Então, quando a nossa água já estiver praticamente seca, vai tá bom aqui a nossa carne. É importante você respeitar esse processo, tá bom? Hum, meus amores. Olhem só. Só assim já tá tipo assim, né? Perfeito pra comer com arrozinho. Mas bora lá, pra nós chamarmos. Então, ó. Gente, eu vou acrescentar ketchup, mostarda. Também, 200 gramas de creme de leite. Vamos misturar bem. Ai, Tata, eu gosto de deixar ele um pouco mais molhado. Aí você pode acrescentar mais um pouquinho aqui de creme de leite. Tem gente que também acrescenta leite mesmo, tá, gente? Então, é uma opção pra vocês. Aí aqui, eu já vou espalhar, no caso, o cheiro verde. Então, gente, você mistura. Aí deixa só dar uma fermentada aqui rapidamente. E já vai estar pronto a nossa comidinha, gente. O nosso almoço delicioso. Ô, gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei. Que eu falei assim, tipo assim, quanto que eu vou usar isso? E não é que deu super certo? Eu achei super fofinho. Principalmente assim, pras crianças, você vai fazer aí na sua casa. Que é, gente, uma forminha que ela modela o formato que você quiser. O arroz, sabe? Tipo assim, purê de batata. Aí você coloca o arroz, aperta aqui dessa forma. E aqui embaixo, ela é removível, tá vendo? Então, é super fácil de tirar. Só pra fazer gracinha mesmo pra vocês, gente. Achei uma fofura pra quem tá me acompanhando nos vlogs. Tá vendo tudo que eu tô comprando e mostrando pra vocês. Uma das coisas que vocês falaram. Gente, testa. Vai testando aí pra dar as coisas que você comprou. E aqui está, gente, né? A forminha. Eu achei super bacana. E agora, vou colocar, né? O estrogonofe. Quem que dá risada aqui, gente? Isso é o Vida. O Vida fica na risada e eu vou falar estrogonofe. E agora, eu falo muito engraçado e errado, pra variar. Ó, gente, então, ó. Só pra vocês verem de pertinho o resultado. Que ficou incrivelmente saboroso, gente. Olha só que delícia. Deu bastante, hein? 800 gramas de carne. Então, eu vou colocar aqui assim. Ó, gente, vamos colocar. Ah, ficou super cremoso, né? E o nosso arroz, pode falar. Vai, gente, ficou uma gracinha. Ah, mas essa tá, eu não tenho alporninho. O que que eu faço? Faz com copinho, gente. Sabe, pega um pó, com um potinho na sua casa e modela. Eu falo assim, que é mais a questão do carinho, né? Que você vai servir pra sua família. Pode jogar de qualquer jeito, sim. Colocar no prato no lateral. Pode, gente. Mas eu gosto dessa coisa, sabe? De dar um dentário e dar um tchan da tatazinha ali. Tá bom? Então, aqui, o que combina muito, gente, com essa receita é a batata palha. Então, vamos colocar aqui de lado a batata palha. Eu vou fazer, né, gente, vontade pra vocês, que eu sou dessas. Porque se a tatazinha não fazer vontade pra vocês, ninguém vai pegar pra fazer a receita. Então, vocês vão pegar pra fazer a receita. Vai tirar aquela foto linda, maravilhosa. Com você aparecendo de preferência. Por quê? Porque a tatazinha vai começar a mostrar o seu rostinho, gente, aqui. Tá? Então, fez a receitinha da tatazinha, marca lá no Instagram com a hashtag tatapereira. Ou envia, gente, por esse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. Porque aí o seu rostinho vai aparecer aqui. Você com a sua família, você com a sua filha que fez a receitinha. Marca a gente nas redes sociais, tá ok? E não esqueça de comentar aí embaixo também o que vocês querem ver, gente, aqui no canal. As próximas receitas. Quem manda aqui é vocês. Então, comenta bastante, tá ok? Então, vamos experimentar aquela hora de dar água na boca, meu povo. Muito obrigada pelo carinho. Espero de coração que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Quero que vocês se sintam em casa. Sabe, gente, aquela coisa gostosa de vocês sentarem. Eu tô aqui cozinhando pra vocês, ao mesmo tempo ensinando. E a gente batendo aquele papo gostoso, tá? É essa sensação que eu quero, a partir de hoje, entregar pra vocês os conteúdos na casa de vocês com o maior carinho, tá? Mega beijo, amo vocês e até a próxima, minha gente. Não esqueçam de curtir e de comentar, porque agora fui sentar naquela mesa e comer porque eu tô morrendo de fome.